E aí galerinha, vasinho pronto, certinho? Estamos trabalhando em três modelos, esse aqui nós fizemos passo a passo de todo ele e esses aqui a gente está trabalhando só na pintura, tá? Então se você tiver em dúvida em alguma coisa no passo a passo, esses vídeos estão na mesma playlist, então é só você abrir a playlist que vai estar todos os vídeos completos lá passo a passo e aí você consegue seguir legalzinho. Lembrando também galerinha que o molde, esse molde aqui é bem simples, tá? Mas quem quiser baixar ele, não quiser cortar, tá? Ele tá, o link tá na, do site onde tá os moldes, tá na descrição e nos comentários desse vídeo, beleza galerinha? Então segue aí a pintura, tá? Vamos fazer aí trabalhar nessa pintura e depois nós vamos fazer o outro trabalhando também só na pintura, certinho? Então segue aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí